Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal da Rorte. E é o seguinte, rapaziada, hoje eu estou chegando na casa da Nath, mano, a minha ex-namorada, a minha amiga. E, velho, chegou o grande dia, gente. É o seguinte, mano, deixa eu tirar esse negocinho daqui. Mano, é o seguinte, gente, hoje eu convidei a Nath, mano, pra sair comigo. E, velho, eu vou falar uma coisa pra ela hoje, que eu estou com medo da reação dela, tá ligado? Eu vou chegar na Nath e falar assim, Nath, eu estou gostando de você. E, mano, eu quero ver a reação dela nesse jantar que a gente vai ter agora, tá ligado? Eu já tô chegando perto da casa dela, mano, eu tava com mó vergonha de gravar esse vídeo, tá ligado? Até porque, mano, tipo, é um vídeo que eu não sei como que eu faço, tá ligado? Eu demorei do caminho da minha casa inteira até aqui pra começar ele pra vocês. E agora eu tô chegando na casa dela e eu já comecei e eu já tô chegando, tá ligado? E, mano, é isso, rapaziada. Mano, ah, depois eu vou explicando. Mas é um bagulho muito louco, porque eu e a Nath esses últimos tempos a gente tem ficado muito próximo, tá ligado? E, mano, eu realmente tô gostando dela, só que eu quero saber da reação dela se, tipo, sei lá, mano, ela tá gostando de mim também, tá ligado? Então, eu vou gravar esse vídeo, eu quero ver a reação dela se for boa, se... Ah, tomara que seja, né? Ela já aceitou sair comigo. Mano, eu tô chegando, já tô na rua dela, por isso que eu tô meio que andando, parando e... Tô com vergonha, na verdade. Mano, já é logo aqui na frente, rapaziada. Eu tô com uma vergonha, véi. Eu já liguei pra ela, falei que tava indo, falei que tava chegando, tá ligado? Mano, ela falou que já tava pronta. Mano, do céu, eu tô com muita vergonha. Mano, cheguei. Ó o fusquinha dela ali. Ai, meu Deus do céu. E aí, Bel? Nath, tá pronto? Ihuuu! Valeu. Oi, Nath. Meu Deus do céu. E agora? Mas agora já são meia-noite e dez? Oi, Léo. Oi, Nath. Abre pra mim. Abre. Cadê? Onde que eu aperto? Eu não sei como que eu faço essas coisas na noite. Foi? Tô nervoso. Vamos? Jantar? Agora não é meia-noite e dez. O que era o som agora? Onze e dez. Ah tá, esse negócio tá uma hora adiantado. Oi. Vamos comer alguma coisa? Beijo. Vamos, que eu tô com fome. E eu também. Eu ia me levar pra dar outra volta de carro. Viu? Tamo indo num estilo, né? Jantar. Ó, a gente vai comer num lugar mal gostoso. Onde é? Tô bonitinho? Não, você tá muito bonitinho. Tá, gachones. Aí depois... Ah, e eu, tô gatinha? Tá gatinha. Ah, obrigada. Gente, a gente vai comer... Ó, tô gravando, tá? Igual foi pra você que quer gravar. É, percebi, né? A câmera tava só. Então, a gente tá indo comer agora. Eu não falei ainda, Jantar, gente. Como eu vou falar pra você, a gente vai comer numa pizzaria top deles. A pizzaria é, mano, bem recheada, com borda de cheia de cazupiry. Você imaginou, né? Você imagina. Eu ia ter água na boca. Você imaginou? Mano, a borda é muito top e a pizza é bem recheada. E vai ser gostoso, não é? É longe. Hã? É longe. É um pouco. Ai, tô com fome, é? Tá com fome? Eu também tô. Tô. Gente, vamos chegar lá. E é isso, mano. Eu acabei de começar esse vídeo, acredita? Agora? Aham. Eu comecei aqui na rua de baixo, aqui no campo do paneto. Ah, então tá pertinho, logo aqui chegando. É, então, não, eu não parei de gravar até agora. É porque eu fiquei do caminho inteiro, de casa até aqui, com vergonha. Por quê? Sabe aquela vergonha que dá quando a gente vai sair juntos? Por quê? Ah, não sei. Tipo, parece que quando a gente vai sair, eu fico com vergonha, entendeu? Ai, não entendi. É, ué. Por quê? Sério. Ah, sei lá, porque a gente vai sair agora. Eu também tô. Ah, agora também tô. Agora vai a impressão, ué. Agora. Gente, vamos lá, vamos terminar a pensar. Mano, eu tô ansioso, tá ligado? Tá doido. Tchau. 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 Ali em cima tá tendo um Aniversário e tudo mais E aí, Nath? Primeira vez meio que saindo Junto assim Sem ninguém chegar no flagra É, porque uma vez a gente saiu E toda vez, ou tá a mãe da Nath Ou tá a minha mãe, a gente sempre sai em conjunto Ou tá meus amigos Ou as amigas da Nath Então a gente sempre tem que sair bem A gente sai bastante, mas a gente não sai só de você, né? Sozinho ou não Então hoje você e a minha Nath vai sair comigo, só nós dois Gostou? De nada, né? De nada, vamos comer Quem que recusa uma comida, né? Tá vendo, né? Com certeza, gostei, obrigada, né? Ai, que bom, tome Já acha que mordeu, sei Boa noite, rapaziada Mano Eu também sentia muito bonitinho com essa roupa Eu acho que eu sou do time, tá ligado? Eu tenho casaco do time Eu sou do time Olha quem tá aqui Gente, hein? Olha só por que eu tô aqui Chama, né? Chama Olha lá Ele tá se deixando do... Do time, olha lá Do time, olha lá Eu sou do time do time, né? Tá ligado? Que jeitão, tô muito bonito, né? Olha lá, o popular da escola, ele Peraí que eu vou virar que eu não abstei vejo Olha lá, ó Ah, eu sou muito fluente, gente Sou bilíngue Pra quem não sabia Português e fala merda Olha essa carinha de fome Tô, tô com fome Vamos nos alimentar Tô com fome Que era uma merenda Tô com fome É isso? É isso Gostou? Eu não tô gostando nada dessas brincadeiras suas Ah, qual é? Você acha que a gente tá brincando aqui na arealba? A gente não tá pra brincadeira A gente tá pra comer pizza na arealba Esse efeito é muito bom Nossa, o que é sexo aqui, hein? Ah, que coisa Parece que tá mando lá Tira o celular da frente Por favor Vai, por favor Tô pedindo Deixa eu ver Olha como você tava Foi igual a gente Ser engraçadão, né, mano? Parou com isso Deixa eu ver Parou Parou com isso Parou com isso E chegou o grande alimento Meu Deus do céu Olha essa pizza aqui Nossa, meu Deus Eu vou querer Eu vou querer duas calabresas Vou pra ver não Nossa Ah não, pode ser só uma Senão vai ficar Olha isso aqui Meu Deus Você não vai cair abrindo o prato Obrigado, hein? Obrigado Olha isso Nossa, vou fazer Tato de ketchup aqui Nossa Vem mais ketchup também pra gente? Que ela come esse pacote inteiro Eu comi uns dois também Nossa Eu tava com tanta fome Olha isso Meu Deus Gente, vocês tão assistindo essa pizza na hora do almoço Vai ficando com vontade Não me mate Deixa o like aí que você vai comer o manajã Mano do céu Olha isso aqui A Nath, enquanto a gente tirava a também Ela já vai comer Tá com fome, menina? Eu tava Não, eu tô, né? Tô comendo mais Mas eu falei assim Tá ali arrumando a câmera Vou dar uma mordidinha aqui rapidão, né? Deixa eu ver Você já viu? Eu que tenho que ver Tá gostosa? Tá gostosa? Mano do céu Ó, gente De verdade Sinceramente Um maior negócio de comer pizza Aí você colocar ketchup Tá ligado? Aí vocês me desculpam Do jeito que É o tradicional Não é, mas Tá bom Assim é 10 Assim é muito bom Mano, que pizza saborosa Gente, não me mata, mano Deixa o like no vídeo Quanto mais like você der Mais pizza você vai comer esse ano, 2022 Tá bom? Tá gostosa? Já acabou a pizza Misericó Hum Eu acho que ela É? Tomei você pra sair Aí você não comeu Nossa Meu Deus Mano De calabresa Catupirinha é muito bom, rapaziada Tomei você Tomei você Ainda bem que ela chegou no tempo certo Eu tava 3 minutos pra fechar Uhum E mano, o garçom foi muito gente boa Ele falou Véi, fica à vontade Come à vontade Fica de boa Bom, gente A gente vai comer aqui agora E depois Ah, ela vai querer Com certeza Ela vai querer Mano A gente vai comer agora, rapaziada E depois Vocês vão ver, né O que a gente falou Bom, rapaziada Agora é a hora De falar pra Nath Que eu tô gostando dela Quero ver a reação dela Pode ver, mano Que a escadeira já tá Tudo empilhada Já tá tudo fechando Falei pra Nath Que eu ia no banheiro E mano Vim aqui esconder a câmera Eu vou chamar ela Pra dar essa notícia Eu quero ver a reação dela De verdade Então, mano Vou deixar a câmera Mais ou menos aqui E vou lá chamar ela Memória Ó, eu quero te falar Pra você Que eu Ó, de verdade Eu queria um menino Eu não tava te perguntando Tô gravinando Memória Não Quer dizer Sabe Gente, é muito amigo Aí a gente vai ver um montão Já A gente passou lá Virada de monturinho A gente tá bem junto, sabe Eu li Eu tô gostando Eu tô gostando É muito Vem cá Vem cá Tipo Não sei como eu falo Deixa eu ver que eu tô Quer ver que eu tô Deixa eu ver que eu tô Vermelho Deixa eu ver Deixa eu ver lá É que a gente tá passando Gente, juntos Seja com a sua amiga Sendo junto com meus amigos, sendo com a nossa família, sendo com a sua família. Quem nós é? Amigo. Mas eu tô gostando de você de novo. Eu tô... Gostando gostando, tipo, de gostar, coração, sentimento? Gostar, gostando de você que tiver a coração. Sério. Mas tá gostando além da verdade? Sério? Sério. Sério. Mentira. Você tava nervosa de falar isso? Tô muito nervoso. Por quê? Porque a gente tá com isso junto. Aí, aí, eu... Como que eu conto o negócio aí, se a gente nunca tá sozinho. Por isso que eu chamo isso pra ficar com sozinho. Aí, aí, você... Ah! E aí? Que bonitinho! Mesmo? Quando você descobriu isso? Sei lá, depois de um tempo, acho que a gente tá saindo muito junto, aí... Eu não tô nem falando com mãe do Nino. Entendeu? Aí, quando você parou de conversar com a pessoa, se eu converso com o Nino, tá falando com a mãe. Porque aí, você tá gostando da pessoa, eu percebi isso. Narega. Narega. Narega, verdade. Ai, deu uma boa boa, né? Hã? Como que você está falando? Minha mãe, o que que eu tô falando? O que que você tá falando com o Gifo? Eu não sei. O que que eu tô falando com o Gifo? Não sei. Ai, Léo. Espera aí, aí que eu trouxe uma coisa pra você. O que é? Minha mãe. Brinca nele. Ai, deu uma boa boa. Eu tô nervosa quando eu falo muito assim. Eu tô nervosa. Tô nervosa. Eu também gosto de você. Você tá de mim? É. Mais uma hora. Ai, eu vou te ver com o Gifo. Eu vou te ver com o Gifo. Eu vou te ver com o Gifo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Agora fica a mão queimora, parece que eu não queria falar essas coisas. Tá vendo? Bom. Como ela não aconteceu? Hã? Aí a gente vai achar esse maninho que legal. Sempre um. Aham. Vai? Sim, tá. Tô teda. Sai! Eu tô aqui gravando toda aquela cadeira ali. O que é isso? Ali. Tava bem aqui apresentada. Eu fiz esse vídeo. Eu queria gravar a sua reação. Ai, que vergonha, Ana! Eu não tava falando que eu gostava de você, mas é verdade. Eu só gravei. Não sei. É verdade, Ana. Eu tô falando. Eu só vi uma amiga pra pegar essa reação, mas não é verdade. Ah, que bonitinho. Nossa, que vergonha que eu tô. Vamos nessa agora. Vou repetir. Já tá tudo vendo. Rapaziada, aconteceu. Olha aqui. Tô gravando. Agora que vergonha deles. Do pessoal aqui. Bom, rapaziada. Missão cumprida. Agora vamos embora que já tá tudo fechado. Meu Deus, Nath. Nossa. Nós tá em choque. Você não queria ter vindo. Você não queria ter vindo. Eu tô com vergonha. Você não queria ter vindo assentado esse pedido de comida, de pizza? Não. Não. É bom saber, né? Mas eu tô com nervosa. Que vergonha. Mano, vamos embora agora. Eu acho que o cara veio até chamar nós, porque mano, tá demorando muito. Tamo indo embora, nego. Obrigado. Fechou. Valeu, hein. Desculpa a demora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, hein. Valeu. Ai, meu Deus. Ah, obrigado. Ai, meu Deus do céu. E agora? Eu tô com vergonha de ir embora. Agora eu tô com vergonha de você. Agora eu tô com vergonha de mim. Falei que eu tava com vergonha. Eu também tô com vergonha. Falei. Falei. Meio todo planejado. Viu como eu não sabia nem como começar esse vídeo. Falei de ser. Onde tá as coisas? Ai, meu Deus do céu. Agora a gente vai lá pra sua casa. A gente vai levar pizza lá. Ai, meu Deus do céu. Meus amigos, acabamos de ir embora. E, Nath, gostou da janta de hoje? Gostei. Estamos levando pra casa também, ó. E do que eu falei? Você gostou? Tipo, como que você ficou? Ó, vamos prometer uma coisa. Não vamos ficar, tipo, com vergonha. Tipo assim, ah, gente, eu vou na casa da sua mãe agora. O quê? Deixa eu levar pizza. Tipo assim, eu não quero chegar lá e ficar com vergonha. Porque eu já fiquei com vergonha antes de mim. E até agora eu tava com vergonha. Deixa eu falar isso, sabe? Sabe? Sim, claro. Então fala, caramba. Eu também tô achando isso. O quê? Vergonha? Sem vergonha. Sem vergonha agora. Ué? Ah! Não! Não, não assim desse jeito. Ó, é sério. Sem vergonha. Sem vergonha, tipo, sem vergonha. Não tem vergonha, tipo, sem vergonha. Entendeu? Não. Entendeu? Entendi. É. Olha, olha, olha. Eu tô com vergonha então. Não pode ter sem vergonha. Gente do céu. Nath. Oi. Tô fechou, é assim? É assim. É assim. Aí a gente vai mesmo então. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô me segurando aqui, ó. Agora foi. Liberdade cantou. Foi? Lili. Assim, tava me prendendo. Eu não podia ir. Tá vendo? Então vem cá. Deixa eu te dar um beijo, não sei também. Sem vergonha então. Sem vergonha. Então tá bom então. Então é isso rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Eu falei que ia gravar falando que eu gostava da Nath. Que é o que realmente é que aconteceu aqui. Eu só queria ver se a reação do dia de vocês se comportar. E é isso, Nath. Você gostou? Gostei. Dessa notícia? Como que foi? Coraçãozinho tá batendo forte aqui, ó. Então tá. Gente, eu tô com muita vergonha. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. E é isso, mano. A gente vai ser normal, né? De boa. É. Então tá bom então. É isso. É, é nóis. Mas não, rapaziada. Muito. I gotta do what's best for me. I don't wanna cry.